E aí, viajantes? Vocês estão preparados para curtir uma aventura em família incrível? Numa cidade para lá de cultural, histórica, mas divertida também? No vídeo de hoje, vocês vão descobrir o que fazer com criança em Berlim. Isso mesmo, Berlim, além de muitas coisas históricas, culturais e maravilhosas, também tem atrações de montão para os pequenininhos. E tenho certeza que vocês vão curtir muito também. Até porque, quem não gosta de brincar de Lego... Então me conta, o que eu posso fazer aqui em Berlim? Tem muita coisa para fazer em família em Berlim. Está surpresa? Então calma aí que eu vou listar algumas delas. Vamos começar pelo Sea Life Berlim. Você vai desfrutar de momentos únicos e divertidos para aprender um pouco mais sobre o belo mundo dos mares. Descubra mais de 5 mil criaturas fascinantes em 37 piscinas de água doce e salgada. Tem até uma gincana com um prêmio para quem completar a missão. Ele ganhou uma medalha por conseguir achar todos os desafios. Descubra no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário e vem com a gente. Agora a gente está no Museu de História Natural de Berlim. Eu estou me sentindo numa noite no museu. Tem muitos e muitos dinossauros logo na entrada. Estou ansiosa para ver o que tem lá dentro. Depois que eles acharam o osso, com a tecnologia, eles foram preenchendo o dinossauro. Está vendo? Eles acharam o osso, aí eles pensaram como seriam os órgãos, depois a camada de músculo, a camada de pele e como ele era. Mas também tem um dedinho que se bate para cima. Olha, olha, olha como é que é o osso, o músculo, a pele e como ele era na natureza. Você poderá descobrir as três eras geológicas, Triássico, Jurássico e Cretáceo, além de muitas áreas da exposição ligadas à história natural. Falando em brincadeira e diversão, que tal um playground do Lego? Lego Lego! Vou brincar? Vamos brincar? Rápido? Vem! Agora a gente vai competir. Eu e o Emmanuel montamos esse carro daqui. E eu não tenho esse aqui, vamos ver quem vai ganhar. Ah, eu tenho certeza que o nosso é melhor. Mas eu tenho um botão com o Lego e o papel. Tem um botão que fica na nossa. Eu quero ver se você vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos! Uma pausa na história para brincar e colocar a criatividade em prática. Todo mundo se diverte. Não é só para as crianças não, hein? Dá até para ficar pequenininho como um boneco de Lego e se divertir. Olha só. E dá para aprender também, claro. Tem muita coisa legal e divertida para fazer em Berlim. E vamos ao primeiro lugar. Agora a gente vai entrar na Little Big City. Ah, eu estou ansiosa para conhecer essas miniaturas que parecem muito legais. Eu acho que são interativas. Vamos lá? A atenção aos detalhes, os grandes momentos e pequenas histórias dos últimos 750 anos serão apresentadas de forma especial. Muitos artifícios históricos, hologramas, inúmeras projeções, com mais de 6 mil moradores que dão vida à cidade. A Little Big City é para quem quer descobrir a história de Berlim de uma maneira completamente divertida. É ou não é uma forma divertida de aprender a história de uma cidade brincando de um E aí, curtiu? Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e fica ligado nos próximos vídeos, porque aqui não tem coisa só para ir com criança, não. Tem muitas informações para ajudar a planejar a sua próxima viagem. Beijo e até já! Tchau! 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 Tchau!